Coordenação para o Desenvolvimento de Pessoas para Atuação no Contexto Intercultural. Olha o tamanho do nome. Mas também, para a gente conseguir ajudar mais de 850 mil indígenas, não poderia ser um nome pequeno. Quando nós assumimos a questão da saúde indígena, nós tivemos vários desafios. Nós pegamos uma saúde desprecarizada, uma saúde sem profissionais. Faltavam profissionais, faltavam insumos, faltava carro, faltava avião, faltava barco, faltava uma série de coisas. Então, não é só eu colocar pessoas para atender essas pessoas, mas eu dar condições para que essas pessoas trabalhem com a nossa população. Então, quando nós pegamos a saúde indígena, nós tínhamos os servidores, que são as pessoas que fazem concurso público e que trabalham na saúde indígena, nós tínhamos vários convênios e nós tínhamos os profissionais terceirizados. E nós não tínhamos a menor ideia de quantas pessoas eram, quanto elas ganhavam, o salário que essas pessoas recebiam. Nós não tínhamos esse número. Nós pedíamos para as conveniadas, as conveniadas não nos passavam. Os G6 tinham uma vaga informação sobre isso. Então, nós precisávamos, para começar a pensar em quantificar isso, em colocar pessoas para trabalhar na saúde indígena, eu saber com quem eu estava lidando e o quantitativo disso. Eu precisava levantar quais eram os profissionais que eu tinha e quantos profissionais eu precisava colocar para trabalhar, quantos eu precisaria contratar. Então, nós fizemos um levantamento junto aos G6, aos distritos, eu vou chamá-los de G6. Nós fizemos um trabalho com os 34 chefes dos G6. Tem uns quatro meses que nós estamos fazendo esse levantamento. Nós sentamos e nós quantificamos quantos nós tínhamos e quantos eram necessários, o ideal, qual é o número que eu preciso na saúde indígena para eu dar uma saúde de qualidade. Quanto que eu preciso. Nós conseguimos levantar isso. Deixa eu só... Não se assustem, gente. Eu botei esse quadro só para mostrar para vocês que, no nosso levantamento, nós necessitamos, na nossa saúde indígena, nós precisamos de médico, enfermeiro, cirurgião dentista, assistente social, nutricionista, epidemiologista, farmacêutico, biólogo, antropólogo, educador em saúde, psicólogo, terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, arquiteto, engenheiro, geólogo, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, técnico de laboratório, agente de combate a endemias, técnico de saneamento, agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento. São esses os profissionais que, hoje, fazem parte da saúde indígena. E, de nosso levantamento, nós tínhamos 8.847. Não dava. Eita, espera aí. Querendo acabar logo? Esse quantitativo era insuficiente. Não dava para atender. Não dá para atender. Com o novo levantamento, nós conseguimos o ideal, o ideal, 16.204 profissionais da área da saúde para fazer saúde com qualidade. Eu não tenho isso hoje ainda. Isso é uma meta para o próximo ano ou para os próximos anos. Mas eu consegui 12.191. Então, de 8.847, eu passei para 12.191. Um aumento de quase 50% de profissionais. Para eu ter o necessário. Vocês conseguem entender a diferença do ideal para o necessário? O que eu tenho hoje é básico, mas ainda não é suficiente. O nosso ideal, o nosso sonho, que nós estamos preiteando junto ao Ministério do Planejamento. Nós estamos discutindo isso com o Ministério do Planejamento. Nós estamos defendendo um concurso para a saúde indígena, claro que com as peculiaridades que a saúde indígena tem. Eu posso abrir concurso para médico, eu posso abrir concurso para enfermeiro, para psicólogo, mas eu não posso abrir concurso para barqueiro, para intérprete. Porque só aquele profissional, aquele indígena que está naquela área, ele sabe andar naquele rio, ele sabe onde ele deve passar, onde não deve passar. Se eu abrir concurso para barqueiro, eu vou matar um monte de gente. Não dá. Enfim, fiz esse levantamento. Estamos colocando pessoas em área. Aumentamos os salários. Isso é importante. Então, nós temos um retorno financeiro para essas pessoas que vão trabalhar com a nossa população indígena. Mas isso não me basta. Por quê? Eu tenho, gente, profissionais que eu posso pagar, que eu ofereço, vamos dizer, 15 mil dólares para ir trabalhar, um médico para trabalhar na Amazônia. Eu não tenho médico. Ele não vai. Por quê? São 12 dias de barco para eu botar ele lá. Quando ele chega lá, ele fica mais 12. Até ele voltar, ele vai falar, nossa, vou ou não. Então, eu preciso de mais incentivos além do financeiro. E aí nós temos os cursos que nós queremos oferecer, as especializações. Nós já temos algumas... Desculpe. Nós temos as especializações, os mestrados, a graduação e os treinamentos e capacitações. Em especialização, nós temos uma universidade em São Paulo, que é a Unifesp, a Fiel Cruz, que já tem 250 alunos no curso à distância, a UNB, que já tem um curso de especialização em indigenismo, o mestrado na UNB, em desenvolvimento sustentado e indigenismo, ele é multiprofissional. A Fiel Cruz, no Mato Grosso do Sul, que tem um mestrado profissional em saúde indígena, que está em construção. Os estágios de graduação, por exemplo, as pessoas que vão se formar, tem um projeto no Xingu, através dessa universidade, a Unifesp, que é uma grande parceira nossa, na educação permanente, enfim. Treinamentos e capacitações das equipes de saúde. E vocês lembram que eu falei para vocês do agente indígena de saúde? Pois é. Deixa eu passar ele para cá. Oi? Oi? O agente indígena de saúde é um índio, é um membro da comunidade, é um membro da aldeia, é um indígena que vai fazer essa interlocução entre a nossa medicina tradicional e a medicina ocidental. Sua formação deve ser baseada no diálogo intercultural, respeitando e contando com os curadores tradicionais, com profissionais das equipes multidisciplinares de saúde indígena. Ele recebe um curso, ele é treinado para trabalhar com a nossa, com a comunidade, fazer essa interlocução entre a nossa equipe e essa comunidade. O papel dele é desenvolver ações de vigilância em saúde, prevenção e controle das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares, atividades educativas individuais, familiares e coletivas, e ações de assistência primária à saúde, sob a supervisão e acompanhamento de profissionais da equipe multidisciplinar capacitados pedagogicamente como instrutores e supervisores. Ele deve ser indicado pela comunidade, ele deve residir na área, ele mora na aldeia, ele tem contato com os familiares, com os parentes o tempo inteiro, não ter outro vínculo empregatício, ter um bom relacionamento com a comunidade, idade preferencialmente acima de 18 anos, ser alfabetizado, se ele não é, ele recebe um curso básico antes de começar o treinamento para gente indígena de saúde, manifestar interesse, aptidão e responsabilidade. Ele é escolhido por um processo seletivo dentro dessa aldeia, não somos nós quem damos curso para os AIS aleatoriamente. A comunidade elege esse AIS e nós formamos esse AIS. Nós já mudamos isso aqui. Os módulos. Ele recebe um aula de módulo introdutório, módulo das doenças endêmicas, parasitoses intestinais e doenças de pele, módulos DST e AIDS, módulo saúde da mulher, da criança e saúde bucal, módulo saúde do adulto e atendimento às urgências. Espera aí. Então, esse AIS... Como é que eu faço concurso para AIS? Eu não posso abrir concurso para AIS. Então, é uma forma de contratação que nós temos que discutir junto aos nossos governantes, porque eu preciso dele, mas eu não posso abrir um concurso para ele. Para esse AIS, o que nós temos agora? Esse curso de formação, tanto para ele quanto para o agente indígena de saneamento, como o doutor Antônio falou, ele vai cuidar da qualidade da água e dos dejetos. Auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, o projeto Xamã, no Mato Grosso, técnicos de saúde bucal, no THD indígena, Alto Solimões, em Minas Gerais, capacitação das equipes nas diversas áreas de atenção básica. Então, nós damos curso de microscopia, tuberculose, saúde da criança, dengue. Nós estamos sempre capacitando esses profissionais para lidar nas áreas. Cursos superiores para indígenas. Programa de bolsa de estudos para indígenas, iniciado pelo Vigesus, que é um projeto do SUS, mantido atualmente pela FUNAI. Programas de cotas específicas para indígenas, aqueles indígenas que querem entrar na faculdade. Essas universitárias. A Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a do Rio Grande do Norte, oferecem cotas para os indígenas. Cursos de formação de professores indígenas. Enfim, levantamos o quantitativo necessário de pessoas para atuarem na saúde indígena. Aumentamos o salário. Agora, nós precisamos criar políticas para chamar essas pessoas para a saúde indígena e mantê-las na saúde indígena. Então, nós estamos criando a política de capacitação, aperfeiçoamento e educação permanente na força de trabalho, políticas de incentivo para a retenção dessa força de trabalho na saúde indígena, que é o programa de valorização do profissional na atenção básica, que o doutor Paulo vai falar para a gente, e a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. É uma parceria que nós estamos tendo agora para criar mais cursos de especialização, mestrado e capacitação. Avaliação dos cargos e perfis dos profissionais para atuação no contexto estrutural. Não basta querer trabalhar com a saúde indígena, tem que ter perfil. Uma das coisas que nós estamos avaliando é o retorno, é o atendimento desses profissionais aos indígenas. O indígena nosso, quando ele gosta, ele gosta. E ele luta por esse profissional. Quando ele não gosta, não tem jeito. E não é esse tipo de perfil que nós queremos para a saúde indígena. Então, nós vamos começar uma avaliação dos cargos e a avaliação dos perfis para esses cargos, para a gente poder acertar. E a avaliação de desempenho para os profissionais da saúde indígena. Pronto. Isso. Muito obrigada. Agora eu vou chamar a Bianca Coelho para falar sobre o controle social. Obrigado.